Não preciso de ninguém Não preciso de ninguém pra me bancar Não preciso de ninguém pra me, pra me dizer A pessoa que eu quero ser ou que eu vou fazer Pois eu odeio quando tentam, tentam me controlar Tentam me dizer quem devo ser Pois eu trabalho o dia inteiro para pagar As coisas que eu consumo eu tenho como bancar Não me venha com essa conversa que eu preciso de você Pra me realizar e ser feliz Não, não venha me dizer Que você é meu amigo, que se importa comigo Não vem dizer Não venha me dizer Se você não entendeu, então vou repetir Não preciso de ninguém pra me dizer que eu devo ser O que eu vou fazer Não preciso de você De que eu preciso de ninguém De que eu preciso de ninguém Não, não de ninguém De que eu preciso de ninguém Não, não de ninguém De que eu preciso de ninguém Não, não de ninguém De que eu preciso de ninguém pra me bancar Não preciso de ninguém pra me, pra me dizer A pessoa que eu quero ser ou que eu vou fazer Pois eu odeio quando tentam, tentam me controlar Tentam me dizer quem devo ser Pois eu trabalho o dia inteiro para pagar As coisas que eu consumo, eu tenho como bancar Não me venha com essa conversa que eu preciso de você Pra me realizar e ser feliz Não, não venha me dizer Que você é meu amigo, que se importa comigo Não vem dizer Não, não venha me dizer Se você não entendeu, então vou repetir Eu preciso de você O que eu vou fazer Eu preciso de você De que eu preciso de ninguém De que eu preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém, não, não de ninguém Eu não preciso de ninguém, não, não de ninguém Eu não preciso de ninguém pra me bancar Meus pais querendo me controlar, meus irmãos querendo me controlar Meus zinhos querendo me controlar, aonde isso vai parar? E todo dia eles começam a ligar Aonde você está? Eu digo então, haha, hey Eu pago as minhas compras, não tenho que te avisar Aonde eu estou, aonde eu vou ficar Todo mundo mete o bebelho querendo saber mais, mais da minha vida Agora não dá Não preciso de ninguém pra me dizer que eu não sei o que eu vou fazer Eu preciso de você, de quem eu não preciso de ninguém, não, não de ninguém Eu não preciso de ninguém, não, não de ninguém Eu não preciso de ninguém, então não de ninguém Eu não preciso de ninguém, então não de ninguém Eu não preciso de ninguém pra me bancar